Música Vem o Claudemir, a bola no meio, vem chegando o Ercílio, o giro feito, quem sabe o primeiro? GOOOOOOOL! É do Ercílio Luiz, abre o marcador o Ercílio, o atacante, o Ederson Música Vem o Ercílio, olha o contra-ataque, pode pintar o segundo, capricha no passe, é com o Ederson para marcar o segundo GOOOOOOOL! 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 Tchau. 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 Tchau.